Música Alô você do canal Toledo Web Agora, estamos aqui com o treinador João Eduardo para falar um pouquinho sobre o campeonato com o Toledo Itaipu Binacional. Treinador, como vocês estão preparados para esse campeonato? Estamos vindo já de uma boa temporada, boa pré-temporada, foi um pouco difícil por causa das restrições, da pandemia e tudo mais, mas nas medidas do possível a gente está fazendo o que pode aí para preparar as atletas para este ano. Temos bastante novidade na equipe, bastante meninas novas que fizeram a base com a gente aqui, então estamos com uma expectativa boa de poder fazer um bom campeonato este ano. E os treinos, como estão funcionando, qual o horário que é? Quando elas podem, estão treinando junto com as meninas das categorias de base, mas assim, o adulto mesmo a gente tem toda quarta-feira, à noite, né? Das seis e meia até as oito e no sábado, das seis às oito da noite também, né? E quando necessário a gente está tentando fazer alguma coisa extra, algo a mais, né? Porque acaba sendo uma carga horária meio curta, né? E sobre jogar fora de casa, o coração está ansioso? Como que está? Como as meninas estão? Bom, é a minha estreia também, né? Eu só joguei na parte da base, com a equipe, como um adulto vai ser minha estreia também. Estou um pouco ansioso, mas eu acho que temos boas atletas, né? Estão bem preparadas, eu acho que a gente vai conseguir, se Deus quiser, fazer um bom resultado aí, fazer um bom jogo, né? O que o torcedor pode esperar com isso? Quem sabe subir para ouro novamente? Eu acho que é a expectativa de todo mundo, né? Acho que a gente trabalha buscando isso aí. Temos, como eu falei, uma equipe muito boa, bastante atletas com muita qualidade e vamos fazer o máximo possível para que isso possa acontecer, né? Olá, sou o Everton, colaborador da Cicrede Progresso. A promoção poupança premiada do Cicrede começou e é a chance de você, associado, concorrer a dois milhões e meio de reais em preços. Serão mais de 200 sorteios até o dia 13 de dezembro deste ano. Participar é muito fácil. A cada 100 reais depositado em poupança, você receberá um número da sorte. Estará automaticamente participando. A promoção só é válida nos estados do Paraná, São Paulo e Rio de Janeiro, o que aumenta ainda mais a sua chance de ganhar. Além dos prêmios semanais, você ainda concorrerá a um prêmio de 500 mil reais em outubro e o grande prêmio final de 1 milhão de reais em dezembro. Acesse o site www.poupançapremiada.cicrede.com.br e saiba mais. Vem poupar com a Cicrede. Gente que coopera, cresce.